Vou fazer uma leitura de três poemas do meu livro que tem por título Outros Amarão o Teu Caminho. Este livro, além de poesia, também inclui fotografia e este título advém do facto de muitos dos poemas terem sido escritos em viagem. Vou então iniciar com o começo do dia. O começo do dia. Inclino-me para o céu, como se a terra fosse um livro, e abrisse nas nuvens o entendimento. Inclino-me para a terra, como se fosse luminosa a sua carne, um fruto proveniente de sombras. O vento abre uma cavidade no rosto. É por ela que dizes a palavra, onde arde o rumor do mundo, e o tempo onde queimas a vida, e o mar, sempre o mar, que é voz em movimento, liquidez do poema, corpo gerando um abismo, de quem és filho, pai, vítima, chama, sal. Um outro poema deste mesmo livro, que tem por título A Luz. Quando a luz aos pedaços se espalhava pelo chão, e um fogaz tremor sacudia em nós o sangue puro, se houvesse o tempo nos Teus olhos, não seria o da minha vida, mas o de toda a humanidade. Quando os sonhos como navios cheios de pão aportavam à cidade, e o seu cheiro cercava as ruas e as casas, erguiam o seu branco contra o nervo do sol, e mesmo depois, quando a penumbra reinava, e tomaste a palavra e disseste — Ali está a luz. Fica à espera que a procures. Uma certa paz invadiu o teu olhar. Tudo era diferente, mas não era novo. A tua voz ressoou em mim como um pássaro aflito por um cantar. Tudo isto fizeste sem-me tocar, as tuas mãos abertas como um abrigo, no quarto onde me desunia ao passar de cada hora. O quarto parecia uma caverna. Descendo as escadas, lá em baixo escondia-se a luz, a eterna luz, onde partias sempre, deixando-a fome. E para terminar, um poema que se chama Talvez seja possível na cidade um rosto límpido A sombra destaca-se do corpo e segue o seu caminho É com ela que melhor se viaja Aqui a chuva levanta-se para as nuvens e deixa a terra Escorre Madrid pelas paredes do café Rijón Um rosto ilumina o homem impossível A pele veste brevemente o corpo O coração ensina que não se pode dizer adeus a certas coisas, sem as queimar Como o silêncio que na noite oferece o sonho Eu ardo à medida que se fecham as imensas pálporas do dia E a luz dobra a última esquina A penumbra surge cantando e dançando sobre os edifícios A música alastra melancólica Consenta a beleza Percegue a madrugada Visita o mundo Enquanto adormeces Talvez seja possível na cidade um rosto límpido A gente tem a que tomar as nuvens não se pode dizer Sofundida O somelse